Regresso Do mar chegam-me sopros, retalhos de poemas, versos soltos, farta luz que não registro, perdido em azuis ausentes, em tempos outros. Do mar chegam-me ventos, devassam meu quarto, que rasgam meu sono em sonhos, feitos de fragmentos misturados de outros tempos. Do mar chegam-me a calma, das marinas desmentidas pela altivez dos mastros e o acro do sal nas narinas, intervalo entre aventuras, miragem como as sereias. Do mar chegam-me ecos e, um instante possível, barcos de papel, areias e castelos, espuma branca sobre a água transparente. Legenda por Sônia Ruberti